Nessas andanças Meu velho mora num lugar muito distante Sua presença é constante, me protegendo com amor São tantos fatos e relatos tão bonitos E por isso acredito que ele é meu protetor Quando retorno do meu tempo de criança Já cansado das andanças que encontro a realidade Às vezes choro, isso é fato, eu não escondo Meu pai me dá o seu ombro pra acalmar minha saudade E nessas tantas batalhas que a vida prega O meu velho pai carrega junto comigo a cruz Nas noites frias de solidão e tristeza Me traz força e a certeza que ainda existe uma luz Se fecho os olhos confiante eu percebo Que meu pai levou meus medos pra bem distante de mim Cada resposta que eu encontro só reforça Essa união que é nossa e nunca vai ter um fim Meu pai não deixa minha porta sem tramela Fecha sempre a janela pro mal não ter como entrar Eu durmo o sono da paz mais profunda, juro Não receio o ovo escuro e me protejo em seu olhar Rezar, orar, não importa como chamam Mas são tantos que lhe clamam procurando o acalento São meus irmãos, eu não fico enciumado Rezo, oro, preocupado, pois é grande o sofrimento Nas orações que eu faço com frequência Sempre vejo a evidência dessa fé nos dias meus Quero que saibam que o nome do meu velho Está em todo evangelho Ele se chama Deus Ele se chama Deus Ele se chama Deus Ele se chama Deus